Eu pedi que não chorasse, seu pranto já está caindo Tentou porém não foi fácil, sorrir ao me ver partindo Se você ficasse alegre, eu partiria contente Sorrir você não consegue, eu partirei tristemente Chorona, não é preciso chorar, eu vou mas só não voltar Não é preciso sofrer Chorona, eu vou mas loguinho volto Porque também não suporto ficar muito sem você Eu pedi que não chorasse, seu pranto já está caindo Tentou porém não foi fácil, sorrir ao me ver partindo Se você ficasse alegre, eu partiria contente Sorrir você não consegue, eu partirei tristemente Chorona, não é preciso chorar, eu vou mas só não voltar Não é preciso sofrer Chorona, eu vou mas loguinho volto Porque também não suporto ficar muito sem você Chorona, eu vou mas loguinho volto Chorona, eu vou mas loguinho volto